Fala família, 3 e 20 da manhã, já tô aqui no avião Uma Campinas, já recebi meu álcool aqui Jaqueta Tex Defender Apostas, bota também Já vim com o mínimo de bagagem, tive que despachar o saco bag da MC Alforges Beijo Marinha, obrigado, show de bola O saco bag dá muita coisa E eu vou mostrar pra vocês já já, quando eu chegar em Campinas Eu vou mostrar o saco bag da MC Alforges Despachei, tô com o capacete aqui, coloquei E tô levando o mínimo possível, depois eu vou mostrar pra vocês também a minha bagagem Pra que a gente possa voltar leve Pra não dar pau na Himalaia Na mala acabada, bichinha E assim que eu chegar em Campinas A gente volta a falar Eu vou mostrar pra vocês já, quando eu chegar em Campinas Senhoras e senhores Eu vou mostrar pra vocês já, quando eu chegar em Campinas Eu vou mostrar pra vocês já, quando eu chegar em Campinas Eu vou mostrar pra vocês já, quando eu chegar em Campinas A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. E eu tentei comprar a moto dele. Não vendo. Não vendo. E eu disse, cara, me vende. Isso há meses. Se eu vendo, eu perco a amiga. Não vendo. Aí, ao vivo, quando eu disse, eu vou comprar. Aí, quando eu disse, cara, eu já entrei em contato com o pessoal da Royal. Eu vou comprar. Aí ele fez, eu te vendo a minha. Eu disse, não, agora eu não quero mais. E assim, a compra foi uma compra racional. Foi uma compra de desejo também. Há muito tempo que eu queria comprar a moto. Vocês sabem disso, que eu já tinha uma queda grande. Meu amigo Bernardo, que é parceiraço. E o Rick também foi uma pessoa que me fez entender melhor a Royal e a Himalayan. Então, toda crítica, ela tem que ser vista como algo positivo também. A marca tem que entender isso também. Eu tenho que entender que eu tenho que ser mais maleável também com a marca. Eu entendo isso. Graças a esses meus amigos que conversam muito comigo. Eu sou um cara turrão. Mas eu entendo que eu também tenho que ser maleável. O que é isso, gente? Rick, meu irmão, meu amigo. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Esse cara aqui, que pegou a minha moto, rodou, testou. Botou o tempo dele, investiu o tempo dele pra fazer tudo pelo irmão dele. Que eu me considero seu irmão, cara. É de que me defende bravamente em todos os grupos. Esse cara aí me defende, meu amigo. Me defende muito. É parceiro. E vocês todos, obrigado. E assim, a história que começa aqui é uma história positiva. A brincadeira continua. Quem não gosta da brincadeira, que se lasque. Mas a brincadeira vai continuar. Mas de forma respeitosa. Eu vou pra Transamazônica. Eu não tô competindo com ninguém. Eu não quero chegar primeiro na Transamazônica. Eu não quero ser o primeiro nem o último. Eu não tô nem aí. Eu quero ir com a moto. Provar a minha tese que a moto é boa. E que ela consegue ser uma moto boa. Melhor ainda com uma concessionária. Essa concessionária. Que faz com uma concessionária de Portugal do nosso amigo Fernando. Em Leirio. Que faz o double check. Eu venho falando isso desde o início. E a única concessionária no Brasil que faz o double check. O que é o double check? É a checagem dupla. Demora. O meu amigo Bruno Ferrari. Que tá ali, Bruninho. Trouxe a moto ontem aqui. E ele viu isso. Demora um pouco mais pra entregar. Mas por quê? Pelo preciosismo. Isso sai caro pra concessionária. Não é barato. Você fazer um mecânico. Investir mais tempo. Checando duas vezes. É isso que eu quero. É uma coisa que vem, até vamos dizer assim. De baixo pra cima. Da gente que aponta pra marca. E que uma concessionária só, que é essa aqui, já pratica. Então todas as outras concessionárias têm que tomar essa concessionária de Campinas como referência. Então, a partir de hoje a gente começa uma história nova. A moto tá aí. Eu vou voltar pra Salvador. Vou fazer dois mil quilômetros. O meu intuito é fazer com que a moto chegue perfeita. Não tenho vontade nenhuma de jogar vinte mil reais fora. Nenhuma. E convido todos vocês, quem tá assistindo depois gravado, quem tá aqui ao vivo, vocês que tão aqui, a me acompanhar. Acompanhe. O Rick, ele foi o primeiro a falar da marca. Primeiro a falar da moto. E a gente ficou amigo por causa da moto. E eu acho que agora, a gente vai ficar mais amigo porque a gente vai trocar mais ideia. Algum, vocês já tem até mais experiência do que anos, não só na idade, né, mas... Experiência com motociclista, sem dúvida. Mas assim, algum momento no Brasil, vocês já viram um evento com tantas pessoas presidiantes, com tanta repercussão de alguma marca para a entrega de uma simples moto. Nunca antes nesse país. Nunca na história desse país. Nunca na história desse país. Eu adoro ver o link pra vocês. Valeu, pessoal. Palmas pra Royal, Rick. Valeu. Palmas pra Royal, Rick. Palmas pra Royal, Rick. Palmas pra Royal, Rick. Palmas pra Royal, Rick. Rick. A gente já imaginou isso na nossa vida, né? Nunca, gente. Tem mais gente lá fora ainda. Vocês imaginaram isso? Olha quanta gente. Olha quanta gente. Mas não é nano? A gente é nano. É nano, mas é o nome disso, cara. Cara, a gente é nano. A gente tá onde, cara? Minha mãe, é de Campinas, cara. Caramba. Show de bola. Cara, velho. Olha a galera. Show de bola. Valeu, pessoal. E aí, a gente.